Olá pessoal, alguém me fala? Porto Silvio e hoje pessoal estou aqui para falar de jogos da PS3 que deveriam sair para a Playstation 4 ou para a PS5 porque eram jogos muito bons. Então pessoal, vamos começar. Eu só quero avisar que eu só vou falar de exclusivos da Playstation, jogos que só existem na Playstation 3 e em mais lugar nenhum. Então, agora bora lá. Apesar de existir o LittleBigPlanet 3 na Playstation 4, o LittleBigPlanet 1 e 2, que eu vou falar daqui a pouco, são também muito bons, sinceramente melhores do que o 3 e deviam sair para a Playstation 4 ou para a PS5, como um remaster, um remake, tanto faz, não quero saber, eu só quero este jogo no Playstation 5. É muito bom, tem uma campanha ótima, é um jogo de plataformas, é diferente do normal, é muito, muito divertido. E o modo de criar, deixa de criar níveis, o modo de criar é pior do que o LBP3, não é? Porque foi evoluindo, mas ainda assim é diferente e por isso mesmo devia existir, devia sair para a Playstation 4. É uma experiência diferente e melhor, por isso falando na campanha. Então, este jogo tinha que sair para a Playstation 4 ou para a Playstation 4. E aí E aí O LBP2 foi incrível Vocês não têm noção de quantas horas é que eu joguei este jogo Eu adorava quando era mais novo Eu hoje em dia prefiro o LittleBigPlanet1 Mas isso é porque eu sou mais velho E o LittleBigPlanet1 é mais difícil Mas ainda assim o LittleBigPlanet2 É muito, 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 muito divertido A história é brutal E o modo de criar foi duas vezes melhor do que o anterior Então este jogo tem que sair para fazer um quadro para o PS5 Deixa-me triste ter que jogar na PS3 para jogar este jogo E muita gente não ter jogado este jogo A sério O LittleBigPlanet1 é mais difícil Então às vezes pode ser um bocado irritante Mas este não Este aqui não é muito difícil Mas é muito, muito, muito difícil Vocês não têm noção, meu É dos meus jogos preferidos Vale muito a pena jogar Se vocês têm uma PS3 Joguei este jogo Porque por amor de Deus Eu não sei se vai ser para a PS4 ou para a PS5 Porque a mídia é mole E que ele está a trabalhar em outras coisas Por favor Eu vou implorar E que ele está a trabalhar em outras coisas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Super Smash Bros. na Playstation, pessoal. Este jogo, provavelmente, não é tão bom quanto o Smash Real, não é? Mas, ainda assim, é uma alternativa para quem jogava na Playstation. E é muito divertido. Não é uma cópia, não é isso. Ela é bastante diferente até, por causa dos personagens, da gameplay. A gameplay, lutas são um pouco parecidas, mas os personagens são diferentes, com os seus próprios ataques. E para matar o outro, tens que fazer um super. Essa é a maior diferença, é, tipo, completamente diferente de todos os jogos de luta de hoje em dia. Tu tens que batas no outro, e quando vais atacando, vais subindo a barra de super, e tu tens que fazer um super para matar o outro. Há vários modos. É bem divertido. É pena que os servidores fecharam, e que eu acho que não vai sair para lá de nenhum mais. É um teatro de fantoches, sobre um miúdo que roubaram-lhe a alma, transformou-se num fantoche, e perdeu a sua cabeça, porque o rei urso da lua roubou-a. Pessoal, este jogo é espantacular. Eu não consigo dizer muita coisa se não dos palavras de história. E é difícil explicar, mas é um jogo de plataformas, mas tu tens uma tesoura, e cabeças, e quando tomas dano perdes as cabeças, mas encontras cabeças novas, e, tipo, bosses, e uma história fixe, é difícil explicar, pessoal. É muito difícil explicar, mas é muito, muito divertido. Fizem gameplays do jogo, ou, tipo, assim, trailer. Dá para ver pelo trailer, que é um jogo bastante diferente, e bastante divertido. A sério, pessoal, vale muito a pena. O boneco tem uma tesoura, que serve para cortar coisas. Essa é, basicamente, a coisa nova do jogo, estão a ver? Só que é uma mecânica muito divertida, e muito nova, também. Eu nunca experienciei nada assim. E, a sério, é espetacular, pessoal. É espetacular. Eu não consigo mais dizer mais nada. É. Então, pessoal, estes são os jogos da PS3, que nós achamos que deveriam ser para a PS4 ou para a PS5. Porque são jogos muito bons, e todos que têm uma PS3 deveriam jogá-los. Até porque, se vocês já têm uma PS3, comprar os jogos não vai ser um problema, porque são jogos antigos, então estão bastante baratos. Duvido que estejam acima de 10 euros, no máximo estou a 15. É uma coisa assim. Então, já, pessoal, quem tem uma PS3, joga estes jogos, por amor de Deus, se não jogou. E, já, e vamos rezar, tipo, adeus, para que estes jogos saiam na PS4 ou na PS5. Porque, já, eu quero muito. Uma pena que, se calhar, isto nunca vai acontecer. E, já, eu quero muito.